Feita mais uma árvore de Natal. E pra quem acha que 25 de dezembro tá longe, a loja já está repondo o estoque, porque as vendas começaram em agosto. Pra deixar os clientes mais atualizados das tendências, então a gente resolveu começar em agosto. A loja postou numa decoração metalizada como tendência e também na floresta como tema. Tem feitos baratinhos, como as flores e bolas, mas dá pra investir nos maiores, com valor mais alto, porque no final representam mais economia. A dica é você procurar encher a árvore mais de bolas e laços, né? E enfeites um pouco maiores, que compensa mais do que você tentar encher ela com objetos menores. A Marta já está escolhendo com antecedência os enfeites pra renovar a árvore de Natal da casa dela. Você encontra produtos melhores, né? Porque não tá amassado, né? Coisa de primeira linha. O que chega na loja você tem acesso primeiro. Você compra um presente pros seus filhos, pros seus familiares, um presente pra sua casa. Porque a casa, ela tem que estar enfeitada, ela tem que estar no clima de Natal, né? Então aquece o mercado. Na loja que a Ângela é gerente, a decoração tá de encher os olhos. E tem árvores de mais de 12 mil reais, como essa enfeitada com alces. Mas tem também pra todos os bolsos. As pessoas que de baixa renda, que queiram enfeitar suas casas, tem pra todo gosto, né? E todos os valores. Então, se você for numa loja sofisticada como essa, ou se você for num camelódromos, você vai conseguir comprar coisas que podem enfeitar a sua casa. E por que todo ano a gente compra pelo menos um enfeitinho novo? Bom, nesta loja, que é uma das mais tradicionais de Goiânia, a tendência do Natal são os enfeites rústicos, com menos brilho. E o que muita gente não sabe, é que todo ano tem coleção de Natal. Igual acontece nas lojas de roupas. Angela, isso é justamente pra que a gente tenha como mudar tudo, né? Igual você me disse antes. Senão a gente vai tirar foto perto da árvore de Natal, parece que só mudou a roupa. Exatamente. O que que acontece? O Natal, as pessoas acham que tem tudo, já comprou um ano pra você comprar de novo. Mas como eu te disse, já pensou você tirar foto, e todo ano você vê a mesma árvore no fundo? Você vai falar, nossa. Então, as coleções são exatamente pra você poder acrescentar alguma coisa, troca uma coisa da sua árvore, coloca uma outra com menos brilho, com mais brilho, que você vai estar mudando. A sua mesma árvore vai estar mudando, e você não precisa comprar tudo todo ano. Ah, e tem outra coisa. Quem se antecipa, curte essa época tão mágica por mais tempo e com mais tranquilidade. Você vai começando agora, quando chegar no Natal já tá com tudo pronto, é só divertir.